Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Goal do São Paulo! Reinaldo! Aos 45 minutos desse primeiro tempo, tirou o Carlinhos, a bola voltou para o Reinaldo! Chegou a bola no Maicon. Abertura para o Reinaldo. Vai lá o Reinaldo, apareceu o Rogério. Maicon, outra vez com o Reinaldo. Rogério corre atrás dele, tentou evitar o cruzamento! Goal! Escapar da ameaça do rebaixamento. Exatamente. Reinaldo, ele e o Ellington. Não saiu o chute, desviou o gol! Está caminhando para outra parte da disputa em grande vantagem. Boa bola do Ademilson para o Reinaldo. Chegou no fundo, vai fazer o cruzamento do Caprichão. Grande defesa do Roberto! Mais uma vez o Douglas. Está livre na esquerda do Reinaldo. Recebe e faz o cruzamento. A Luiz e o Marcelo Lomba! Que defesa! O goleiro do São Paulo, revelado pelo... Marcou o pênalti. Marcou o pênalti. O Denis Eitkin. O Silvinho, quem estava na bola. O Alabar reclamou. Rafinha chega. Na sinalização ali do árbitro alemão, o empurrão. Ganso sozinho ali na bola. Bate na barreira. A sobra. Ademilson jogou para o meio. Toque para o gol! Gol! De Reinaldo! Do São Paulo! Na cobrança do Ganso, que bateu na barreira. Tirou a defesa do Cruzeiro na jogada. Chegou o Ademilson. O Fábio não conseguiu chegar na bola. E o Reinaldo estava ali para disputar a bola dentro da área. Veja aí mais uma vez. Ademilson na bola, jogando para o meio. E o toque para o gol. Outra vez, olha. Reinaldo mandando para o gol. Dois para o São Paulo. Zero para o Cruzeiro. O São Paulo amplia. Fica mais perto da vitória do Mineirão. O Dada assintosamente. Até meio grotesca essa jogada agora do camisa 2 do Náutico. Vem o São Paulo. Reinaldo. Linha de fundo. Faz o cruzamento para o lado. Dário Luizio para fora. Está sendo um jogador de área. Vem mais uma vez o São Paulo. Reinaldo tentou o cruzamento. Tirou o Alisson. Vai brigar com ela o Ademilson. De cabeça ele conseguiu o toque mais uma vez para o Reinaldo. Para o Maicon. Ademilson. Bom passe para o Ganso. Dentro da área. Ademilson tentou o giro. Ademilson. Gol. Ademilson cortou o Martinez. Você viu que tem bolinha. Na tela tem gol no Brasileirão. Gol lá no... Heriberto Rilson. Matheus Ferraz diminui para o Criciúma. Isso é uma 1 portuguesa 2. Aqui vem o São Paulo. Ademilson dentro da área. O passe para o Wellington para bater. Gol. Ademilson. Reinaldo. Lucas Evangelista. Corinthians fechado. São Paulo tenta ali com o Lucas. Toca na frente. O Wellington. Boa bola ali para o Reinaldo. E o árbitro marca a penalti. Arriscou essa bola para o Reinaldo. De primeira levantou. Toque de cabeça do Aloysio. Aqui embaixo o Reinaldo. O Michael viu. Três jogadores do São Paulo na área. Reinaldo cruza por baixo. De soco. Sai sogarra até escanteio. Direito como já foi nesse campeonato. Bola tocada lá no lado esquerdo. Outra vez com o Reinaldo. Tentou jogar para a área. Fábio mandou para fora. A bola foi caindo, caindo. Quase, quase foi parar lá dentro do gol. Olha só. Se foi um cruzamento, só o Reinaldo para dizer. Mas a bola quase, quase morreu lá dentro. Pode. O Wellington, Luiz Fabiano, busca esse jogo. Abre para a esquerda. Aqui aparece o Reinaldo. Se manda o time do São Paulo. Ademilson. Boa bola para o Wellington. Chegou na área. Se atrapalhou o Reinaldo. Cruzamento é para a área. Passou pelo ataque do São Paulo. Ademilson. Reinaldo. Joga essa bola na área. Boa bola para o Douglas. Dominou. Saiu o goleiro. Defende Paulo Vitor. Paulo Miranda na área. Protegeu a Luizio. Olha a chegada do Michael. Ajeitou para o Reinaldo na meia lua. Estava travado. Lauro corre atrás da bola. Perdeu tempo. Olha a bola entrando. Entrega para o Ganso. Passa em profundidade para o Reinaldo. Fez bem o corte ali para cima do Derley. Derley se recuperou. Reinaldo. Tiro. Cruzamento. Desvio. Edson Silva aí com Ademilson. Reinaldo. Escapou bem ali da marcação. Levantou para a área. Desvio de cabeça do Fábio. Reinaldo. Ademilson. Boa bola para o Reinaldo. Posição legal. Ele bate forte. E o Botafogo é o décimo colocado. Reinaldo lá dentro. A bola desviada pelo Paulo Miranda. Escapou bem o batido. Reinaldo jogou lá dentro. A bola passou pelo Ganso. Brasileirão é no Sport TV. Não perca nesta quarta, a partir das sete da noite. Flamengo e vitória ao vivo para o Rio de Janeiro. Somente assinantes Premier. Aí o São Paulo na jogada do Reinaldo. Chute para o gol para a defesa do Ricardo Berna. Godoy Bezerra olhou para o relógio e autorizou a cobrança. Aí Reinaldo. Domina. Bota mais atrás. No Ganso. Pé esquerdo. Chega Gumm no meio do caminho. A bola fica na direita. Jean com o Reinaldo. Melhor para o Reinaldo. Levantamento. A sobra dos... Tendo essa situação agora para lidar também. Edenilson. Perdeu o equilíbrio. Caiu lá o Edenilson. No momento de ou fazer o passe ou fazer a jogada em progressão. Reinaldo. Chicão, o lançamento é esticado. Chega lá pela direita o Bruninho. O Bruninho tenta fazer a finta para cima do Reinaldo. O Reinaldo chega mais inteiro. Recupera para o time do São Paulo. Fica olhando para o lado direito para a chegada do Wagner. Toca de novo com o Willi. Foi para o chão. A torcida ficou pedindo a falta ali do Reinaldo. O árbitro acabou não dando. Buscou o Eliton. Cortou o César. Sobra do Reinaldo. Ajeitou do peito. Ficou sem o espaço para a batida. Quinho. Fazendo a passagem com o Arthur aqui pela direita. William na grande área. Conduz a bola no lateral. Arthur acabou perdendo na sequência. Troca passaponte com o Adrianinho. Devolveu para o Chiquinho. Esticou a perna ali. O Reinaldo tomou pelo meio. Se observando muito. Mas o jogo por enquanto muito equilibrado. Reinaldo faz a passagem em cima do Adrianinho. Faz o cruzamento ali para o meio do ataque do São Paulo. Agora é um jogo. Olha o Luiz Fabiano chegando pelo meio. O toque é para ele. Luiz Fabiano dominou. Adiantou demais. A bola sobrou. Saiu do gol. O conto. Fasco vai tentando apertar a marcação. Chegou por ali também o Tenório para dar uma força na saída de bola. Jalisson toca de lado com o Ganso. Aí o toque agora do Wellington. Recebeu de novo na frente. Wellington vai tentando chegar. Mais atrás ele tem a chegada. Bateu o cruzado. Paulo Henrique e Ganso. Reinaldo. Vai no embalo da torcida. O São Paulo para cima da Ponte Preta. Fez o giro. Paulo Henrique e Ganso. Deixou o Luiz Fabiano. Ajeitou. Puxou para a perna direita. Mais uma vez. Pintou o golaço. Ficou sem espaço para a finalização. Briga pela posse de bola. Do caramelo. Chegou o Maicon. Deu um tapa para o Reinaldo. Ajeitou. Maicon fez o giro. Cabe a batida. Tocou para o Luiz Fabiano. Faz o giro. Roberto de novo. Está buscando ali o Wellington. Quem faz o giro é o César. E aí se enroscou. A Ponte para sair jogando. O Reinaldo recupera. Maicon. Vai tocando do meio com a chegada do Denilson. De novo na esquerda aqui com o Reinaldo. Denilson. Escapou o Denilson. Tentou o Adrianinho. Eu não sei não. Biru, biru. Igor, Julião. A pressão do Flu. Aí o Igor. Usa o pé direito. Tenta o cruzamento. Tocou primeiro o Lucas Evangeliz. Depois sai com a bola o Reinaldo. Ganso recebe. Tentativo do Jadson. Ele lá em cima com o Diguinho. Tira. Sobra do Edinho. Chega no Wagner. Reinaldo em cima dele. Olha o contra-ataque do São Paulo. Igor, Julião. Tentou fazer a finta. Chega para cima dele. Reinaldo. Reinaldo e Lucas Evangelista trocaram figurinha. Principalmente São Paulo com o Ganso e com o Jadson. As laterais precisam abrir. Porque o Fluminense está muito bem postado. São Paulo também defensivamente. Aí é dificuldade para você trocar passes ali pelo meio. Reinaldo trocou passes com o Jadson. Chegou para fazer falta. Olha o Ganso. Recupera para o São Paulo. Ganso chega. Pé canhão. Toma. Toma. Chama do Flamengo. Felipe na jogada. Foi bem demais aqui o Reinaldo. Minutos. Zero para o tipo do São Paulo. Zero também para o Flamengo. Olha o Henrique Ganso. Reinaldo. Passou o Ademilson. Reinaldo joga para o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano tem a proteção. Tem falta do André Santos. Aqui embaixo do Doutor. Chuta. Chuta. Ele inferiu o passe do Reinaldo. Reinaldo, Ademilson. Ademilson, Reddington. Lateral de grande área. Olha o Alício mais uma vez o volante. Bola para o Ademilson. Chega com o pé esquerdo. Cruzamento na área. Olha quem está puxando o contra-ataque. O Elias recebeu. E o Reinaldo conseguiu tirar. Claramente, Ademilson. E a bola dominada pelo time da Ponte Preta. Felipe Bastos brigou. A bola fica com o Aluísio. Outra vez Baraka. E enlouquece o torcedor da Ponte Preta. Emoji. O São Paulo toma. Ganso. Recebe aqui na esquerda o Reinaldo. Lançamento feito para o campo de ataque. Passou pelo Aluísio. Chegou o Douglas. Houve uma disputa. O juiz está marcando falta. E o Paulo tocando bola atrás. A Ponte Preta esperando do meio campo para o seu campo defensivo. Lançamento feito. Buscando lá no meio do ataque do São Paulo. O Douglas. Baikon vira o jogo. Apoio do Reinaldo. Dominou bem. Foi para cima do Arthur. O Arthur cortou. A torcida na Ponte Preta participa de maneira efetiva do jogo. A cada lance. A cada corte. Como esse mesmo parcial do Arthur. O São Paulo conseguiu insistir. Com Ademilson. Cruzamento para o Aluísio. Que a Ponte não ataca pelo meio. Ela abre o jogo pelo setor esquerdo. Talvez fosse necessário. Entrada e reputada. Cruzamento feito. Bola na área. Cabeçada para a vinta rodada do Campeonato Brasileiro. Paulinho. Reinaldo tirou. Ganso de primeiro. Felipe. Osvaldo. André Santos no cruzamento. Bola fechada. Reinaldo tira de cabeça. Escanteio. Reinaldo chegando antes do Paulinho. Mais um toque no meio. Everton acreditou no lance. O último toque foi do Reinaldo. A torcida do Flamengo resolve jogar com o time aqui no Maracanã. Everton. Alexandro pede o cruzamento. Cruzamento na direção do Alexandro. Reinaldo tirou. Matos. A opção de passa e recebe. Reinaldo fica ali na marcação. Jogada de linha de fundo. Melhor para o Reinaldo. Fechou ali a porta. Não deixou o Matos cruzar. Ganhou o São Paulo para ter mais dinamismo nessa saída. O Bahia adianta a marcação. Para neutralizar. Levou vantagem. Faz o cruzamento. Na boa. Passou. Vem chegando na marcação. A defesa tirou o Reinaldo. O Bahia já tenta tomar a iniciativa. Lançamento lá para o Marquinhos Gabriel. Rafael Miranda parou. Marquinhos Gabriel. Toquinho lá. Buscando a aproximação do Madson. O drible da vaca. Foi para cima. Aí depois... Foi para o Brejo. Não conseguiu. Tiago Real vai descolar o lançamento. Na direção do Rogério. O Rogério está jogando bem aberto aqui pela... O clube. Reinaldo mandou lá para frente. Passou do Hélder. Aloysio arrumou de cabeça. Reinaldo. Vai embora na velocidade. Reinaldo. Tenta o espaço ali. Descolou o cruzamento. Luiz Fabiano subiu. A bola espirrada. No tempo. Derley. Para o Auremir. Para o Rogério. Passou o Derley. Tentou fazer o passe ali. O jogador do Nau. Tem espaço. Vai embora. Tocou para o Rogério. Tentou a jogada para cima do Reinaldo. Recupera a bola Reinaldo. Tem dificuldade para sair jogando. E a posse de bola é do São Paulo. Marcação. Bruno Colasso. Tome lançamento. Na direção do Rogério. Cresce o jogo em emoção. Foi por baixo o Reinaldo. E que vibração do Reinaldo. A gente estava falando da Fozzi. 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 Kili Carlos. Hélder para o Morales. Tentou a jogada individual. Perdeu a bola. Recuperou o Reinaldo. Já fez o passe. Vai o São Paulo. Sair na marcação. Jones Carioca. Mas tocou errado. Mandou lá para o campo de Através Eli Carlos. Passe errado agora do Eli. E vai possibilitar o contra-ataque do São Paulo. Sair na velocidade. Vem por baixo o Ganso. Reinaldo. Ademilson. Para dentro da área. Subiu na chonada o zagueiro. Rodrigo Caio não pegou. Reinaldo bateu para o gol. Ela explodiu ali. Reinaldo. Afogiu ali da marcação do Dada. Abre bola na esquerda para o Ademilson. Para o campo de ataque do time do São Paulo. Reinaldo. O Ademilson tentou se livrar da marcação. Reinaldo leva para a linha de fundo. Boa bola. Tentou invadir a área. E aí tem falta. A falta do Dada para cima do Reinaldo. Tem o Reinaldo do lado. É para ele. Reinaldo fez bom. Giro Ademilson. Clareou. Bateu para o gol. Desviou. Defendeu o Ricardo Berro. Arrumou. Vai rolar de pé direito. A bola aí. É da cabeça do Pato. Reinaldo manda para a escanteira. Fábio Santos. Com aquele cabeça lá do Reinaldo. Oswaldo. Deu uma travada ali o Ademilson. Reinaldo. Oswaldo. Galera, está chegando ali. O lateral do Corinthians. Acabela. Saiu. Ademilson. Coloca na área. No grande clássico mineiro. E aqui você está acompanhando este 0x0 de Corinthians. Recuperação lá do Reinaldo. Reinaldo. Rogério sai jogando lá com o Reinaldo. Maicon. Edenilson. Cortou o Reinaldo. Rodrigo caiu. Alessandro com o Edenilson. O Reinaldo. Ficou no chão ali o Reinaldo. E mesmo caído conseguiu. O momento parecia, né? Que iria dar um corte no marcador, né? Mas ele bateu para o gol. Chega Edson. Silva mandando no pedaço ali. Reinaldo. Ademilson pela esquerda. Reinaldo vai buscar jogo lá pelo meio. Jadson. Levantamento do Jadson lá para o Reinaldo. Tocou atrás. Lucas Evangelinho. Brigou pela bola ali o Elias. Na direita para o Edilson. A bola bateu no lateral do São Paulo. Reinaldo. Apareceu ali o Reinaldo. Domina para o time do São Paulo. Reinaldo. E dá uma arrumada ali para o Rodrigo. Acobrou a falta o Valdomiro. Reinaldo escorou de cabeça para o Ademilson. Ele foi em pé. Marcelinho. Marcação do Reinaldo. Marcelinho tenta fazer a volta nele. Reinaldo está batendo. Tomou a bola pelo São Paulo e despachou. Corre atrás dela, Dudu. Tem cobrança de pé esquerdo. A bola abrindo. Passou pelo meio da área. Rebote do Paulo Miranda. Emendou de pé esquerdo. Pega por ali o Breno. Reinaldo. Bom. Cortou o Rafael Toloi. E essa bola não saiu, né? O esforço do Reinaldo ali. Somou apenas um ponto, né? Foram duas derrotas e um empate. Ayrton. Caiu. Chegou apertando ali o Reinaldo, né? Que está jogando no lugar do Álvaro Pereira. E arremesso para o Vitória. Caiu. Ayrton. Reinaldo. Fica na rede. Quem sabe o Ganso ganhe um pouco mais de motivação para dar esse tapa de primeira. Reinaldo cruza na grande área. O que toca de cabeça é escanteio. Reinaldo. Aí tem que encostar alguém lá para jogar com o Reinaldo. Pelo menos dá a opção para chegar na linha de fundo. A jogada pelo meio sempre fica mais congestionada. Lucas Evangelista. Apareceu o Michael. Pode até bater na perna direita. Melha. A bola já mais à frente. Petanha. Perda à esquerda. Fez o cruzamento. Niang. Fechou a marcação. Boa abertura do Noterino. Niang. Todo mundo estava esperando essa bola por cima. Veio por baixo o corte do Reinaldo. É escanteio para o Milan. Vitória do São Paulo. Niang. Tenta um cruzamento na perna esquerda. Aí teve desvio. Aí se frente. Rodrigo Caio. Reinaldo. Estádio que recebeu seis jogos da Copa de 2006. E aí o Reinaldo. Consegue fazer a abertura. Osvaldo. Pelo lado direito. Olhou para o meio. Fez o levantamento. Buscando a Luiz. O melhor o Dante. O Milan tinha oportunidade de bater. Tocou para o meio. Rafael Tolói salvou o primeiro gol do Bayern. Pizarro não reparou o Bayern atrás dele no início da jogada. Mas apareceu na dele. Na área. Capinha. Robben. Protege bem o Robben. Pegar o Reinaldo. Alonga. Buscando aí uma opção à equipe do São Paulo. Passe errado. Do Felipe Lã. Bola pelo meio com o Silvinho. Ele domina. Domina mal. Bola na cabeça do Reinaldo. Era o Lucas Evangelista quem tentava o toque de cabeça. Tentou enfiar lá na frente de cabeça. Fez o corte o Yamamura. Lucas de novo. E vamos ver se na base do coração do entusiasmado consegue buscar o resultado. Cruzamento do Nijin em cima do Reinaldo. 2 a 1 para o Caxi. Shibasaki Yamamura indo. E Shomadoi Juninho, brasileiro, ex-jogador do Palmeiras, do Bahia e Osaku. Escalado assim o time do Caxima Anklers. Comecinho de jogo. É contra a portuguesa. Confronto direto. Reinaldo ganhando a dividida. Linton pede mais atrás. O Reinaldo prefere bola na velocidade. Nas suas respectivas participações. São Paulo, pelo menos, por enquanto, né? Temos mais alguns minutos, mais os acréscimos. Ficando também para a disputa do terceiro lugar. Olha o São Paulo na chegada pelo lado. Do torneio também de terceiro lugar. Manchester City já está na final. Venceu mais cinco. Por 5 a 3. Robin na cobrança do lateral. Com o Lã. Tocou de primeiro o Notcherino. Petanha não acertou o passe pelo lado. Estando iniciando a temporada, ficou bom para o São Paulo 2 a 0, né? Hoje, o Milan é diferente, não é? Olha a inversão. Olha o cruzamento para o meio. A bola muito alta. Cruzamento buscando o Petanha. Marcação patífico. Reinaldo tem a oportunidade. O cruzamento. Cara, na verdade, o Vergara não gostou porque tomou aquele rolinho, né? Tomou entre as pernas do Aloysio. Não vou desculpar, não. Não tem sido um jogo prazeroso para o Vergara, né? Morador da Seleção Sub-20. O título desse torneio, agora, pelo Bayern. Rodrigo Caio. Paulo Henrique Ganso. Pelo meio aí, recebe o Maicon. Reinaldo. Lucas Evangelista. Pelo lado esquerdo, cortou o Douglas. A sequência também na dividida. Vem o Ganso na marcação. Maritão Silva buscava o Rafael Sobres. O Reinaldo toca de cabeça. O latido Fluminense pro Conca. Aí o cruzamento. Na segunda trave, o Walter. O Walter se posicionou. E aí o Reinaldo esperta. Sobres tem o Gian se movimentando. O Walter na ponta direita. Rolou pro Walter. Domina o Walter. Tentou o cruzamento. A bola tocada pelo Reinaldo. Essa é o segundo tempo no Maracanã. De dois para o São Paulo. Um para o Fluminense no choque. Quando o Maicon e o Souza conseguem jogar, ajuda muito o time. São dois jogadores importantes que tem uma saída de bola muito boa. Assim como o de Guilherme e o Gian. Vai pra chegada do André. Ele domina. E é passando o Tenório. O lançamento ali na direita. Pro Reginaldo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.